Olá pessoal, hoje venho finalmente trazer o sorteio, o novo sorteio, desta box de livros do Saramago, que contém os livros Ensaio sobre a Cegueira, O Ano da Morte de Ricardo Reis, Memorial do Convento, A Viagem do Elefante, O Evangelho segundo Jesus Cristo, Levantado do Chão, A Jangada de Pedra e As Intermitências da Morte. Para quem viu o vídeo a anunciar o sorteio, esta foi uma box que eu já sorteei anteriormente, o envio infelizmente correu mal e eu decidi sorteá-la novamente, desta vez só para endereços então em Portugal, que inclui necessariamente aqui as ilhas. E agradeço desde já a todos os participantes, até porque o sorteio me envolvia a responder aqui algumas questões e as pessoas foram simpáticas, ao ponto de deixarem comentários, a explicar realmente a experiência que tiveram aqui com este escritor português, que eu acho que torna a partilha aqui um bocadinho mais enriquecedora para quem vier de fora e que pretenda ler então os comentários, conhecer aqui outras perspectivas de outros leitores. Enfim, esta é a box então que está para sorteio, eu já recolhi os participantes, foram 34, apesar de eu ter tido comentários de outras pessoas que infelizmente não eram elegíveis, mas mesmo assim eu agradeço aqui a atenção e o cuidado de deixarem um comentário, o meu muito obrigado. Eu, entretanto, vocês já sabem, eu faço o sorteio no site random.org e seleciono o número mínimo 1, o número máximo 34 e depois tenho aqui a lista de todos os participantes e esta lista eu depois vou deixar também na descrição do vídeo para vocês conferirem, penso que não me esqueci de ninguém, portanto, boa sorte a todos. Vamos então aqui ao site, portanto, já está de 1 ao 34, penso que conseguem ver e agora vamos fazer gerar, generate e o número é o número 1, muito simples, portanto, saiu a Inês, Inês Marques, muitos parabéns Inês, eu espero que gostes de ter esta box então nas tuas estantes e que tenhas então a oportunidade de ler todos estes livros do Saramago e que seja uma excelente experiência. Peço só então à Inês que me deixe um comentário com um e-mail para o qual eu possa enviar mensagem a pedir os dados para enviar aqui a box de livros, ok? Não fiquem tristes os outros que participaram, eu tenho ali na verdade um cubo nas estantes, nestas estantes brancas, cheio de livros para sortear aqui no canal, são livros, todos eles ou novos ou como novos, que nós temos aqui em casa em duplicado e livros tão variados como, sei lá, o Primo Basílio, pode um desejo imenso, vários livros aqui da civilização editora, tenho também Juan Rulfo, tenho o 1984 do George Orwell, portanto são livros excelentes, na maior parte dos casos clássicos da literatura e eu vou fazer uma coisa que é tentar sortear aqui um desses livros por vídeo que faça, mas sem anunciar, portanto estejam atentos aos próximos vídeos porque eu posso fazer um sorteio. Estes sorteios serão sempre então para Portugal continental e ilhas, lá está, até perceber se existe aqui um método mais fácil para fazer estes envios internacionais sem ter que recorrer aos CTT e portanto sim, estejam atentos. Eu entretanto trarei aqui outros vídeos, estou a terminar o livro do António Lobo Antunes, presto-se a iniciar o Eça de Queiroz com a tragédia da Rua das Flores e continuo então com a Ana Karenina também, agora um bocadinho mais em stand-by porque quero dar aqui andamento aos livros destes autores portugueses dos quais eu tenho dois projetos, Aula que se faz tarde e o Eça agora. Mais coisas. Depois iniciando aqui a leitura do Eça de Queiroz. eu gostava depois de se calhar fazer uma espécie de vídeo diferente, assim do habitual, ou pelo menos de tudo o que eu já fiz aqui no canal, convidar o Emanuel que vai ler o livro comigo e possivelmente fazer um vídeo depois a discutir alguns aspectos do livro, deixem nos comentários se isso seria algo que vos interessaria e pronto, acho que está tudo, eu espero que continuem então atentos, que participem nos sorteios que hão de vir e mais uma vez, muitos parabéns à Inês, ok? Vemos-nos então no próximo vídeo. Tchau pessoal!